E aí pessoal, aqui é o M mais uma vez, e estamos aqui de volta, claro, com Wizard of Legend. Nós terminamos ali o último vídeo encontrando ali o boss de raio, né, de eletricidade, que na verdade era uma dupla dinâmica. Estamos aqui já com dois, no dia 2, digamos assim, no nosso reset do save, vamos seguir logo aqui em frente. E nós temos 200 diamantes, dá pra comprar bastante coisa, hein. Olha só essas roupas, pessoal, aumenta a vida máxima, reduz cooldown, aumenta a velocidade, aumenta a chance de evadir, e aumenta dinheiro e gemas. Tipo, os três são muito bons, tá ligado? É claro que essa daqui é melhor pra ir desbloqueando as coisas, mas acho que eu vou pegar essa daqui, mais vida e reduz cooldown, acho que vai ser muito bom pra gente. Comprado. Eu vou vir pra cá, falar com o armário, opa, tudo bem armário. É você mesmo, vigor, obrigado. Ó, agora somos azul, somos da cor azul, nice. Eu vou comprar essa daqui, hein, pessoal, olha só. E dá refresh? Nem sei, né, deixa eu ver, comprei. Ah, deu refresh alguma coisa. Beleza, nossa nova habilidade, então, é essa daqui. Uau! Mas tem um cooldownzinho ali, mas... E o especial? Puxa! Eu acho que vai ser muito bom pra ir em área. Eu posso até trocar esse daqui, né, o dragão, por um outro, talvez melhor. Eu vou comprar, então, esse dash aqui. Que cria um clone atrás, tem um pequeno cooldown, mas... Eu acho que é melhor que o nosso, de qualquer jeito. Eu vou pegar esse daqui, Brilliant Balloon. Ele lança uma rajada de vento em volta de mim, quando eu recebo o dano. Então, acho que ele vai ser bem interessante aí pra gente. Vou pegar esse outro skill, Ice Seeker também, só pra gastar dinheiro. Então, gelo, fogo e ar. Esse é o 7, 3, 2, 1, vai. Beleza, pessoal. Agora estamos no momento em que temos que encontrar... Ah, o boss de vento! Meu Deus! Ele é o último, velho. Ah, vai ser difícil. Será que a gente tenta dar uma ruxada pra lá? E o pior é que, se eu não me engano, nesse jogo daqui... Posso estar errado, mas, se eu não me engano... No... Wizard of Legend, cada boss, ele aumenta um pouco a dificuldade. Então, digamos que se a gente encontrasse ele em outro lugar... Seria mais... Calma aí. Então, se a gente encontrar aquele boss como o primeiro boss, ele é mais fraco. Como o segundo, um pouco mais difícil. Como o terceiro, um pouco mais difícil ainda. Então, a gente encontrou o boss de vento... Na dificuldade mais difícil de todas. Isso é um problema, porque a gente nunca enfrentou ele. Né? O do raio a gente encontrou na segunda... Até que a gente se deu bem, pra falar a verdade. Ela é o gelo. Ok, deu bom até. Só uma coisa que eu acabei de perceber... Que é muito bom essa habilidade que a gente pegou. A de... Fogo. Ela quebra muito fácil. Olha lá. Droga, eu tô me dando ainda. Ela quebra bem facinho. Os projéteis dos inimigos. Não sei se vocês viram. Vai ser bom isso daí. A gente tomou bastante dano, inclusive. Tem que tomar mais cuidado, né? Senão a gente vai acabar morrendo. Opa! O que é isso aqui? Congela. Ah! Ah, eu tenho que focar ele full. Ah, a gente não vai conseguir. A gente não tem dano pra matar. A gente basicamente tem que matar aquele inimigo. Em pouquíssimo tempo, senão ele teleporta e se regenera. Só que a gente não tem dano o suficiente pra isso. Se eu não me engano, é uma pinhata. Em forma de cavalo. Né? Enfim. Pô, que legal. Eu não lembrava disso. Sendo bem sincero. Tá calmo nessa hora. Ó, deu certo. É só se eu sou ruim mesmo. Nice. Beleza. Perdi até que bastante vida aqui, mas... Dá pra... Dá pra levar, pessoal. Dá pra levar. Boa. Já peguei o combo aqui dessas duas habilidades que estão utilizando. Eu tenho uma sinergia horrorosa, mas tudo bem. Isso não é um problema. Opa, novas habilidades aqui. Ah, aparentemente não tem nenhuma que a gente possa usar que seja legal. Quando a gente tem um pouco mais de vida. Redução de cooldown que vai ajudar bastante aí na nossa build. Espero que dê certo aqui. Arqueiros são sempre os mais fáceis. O que é muito bom. Isso aqui. Contela todo mundo. Aí. Nice. Perfeito. A gente já tá pegando o combo. Tenho que lembrar que as minhas habilidades agora tem cooldown. O bom é que a gente comprou a armadura de cooldown, né? Então já ajuda bastante isso. Olha. Esse raio é muito bom, velho. Contra todos esses inimigos ao mesmo tempo. De verdade. É muito bom mesmo. Nossa. O que é isso? Nunca tinha visto antes. Aí. Fiquei preso. Tava tendo a usar a minha habilidade, mas... Nice. Foi? Foi. Caraca. Essa sala foi um pouco mais difícil que o normal. Beleza. Mais vida. Dá pra usar o meu especial a qualquer momento. Ah. Vamos pra lá. Eu sei que tem uma lógica que eu não fui. Eu devia ter ido, mas... Dá pra seguir ainda, eu acho. Pra gente salvar um pouco de tempo também. Importante. A gente pegou justamente esse boss, né? A gente não tem muito dano agora. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Calma. Aí. Que mentira, velho. Tem que tomar muito cuidado. Porque. Não sei se vocês perceberam, mas basicamente quando ele bate, ele joga a gente pra cima. A gente não tem mais nenhuma boa spell a longa distância pra ajudar a gente. Então. Agora sim. Pronto. O importante é também manter o stun nele. Pronto. Morreu. A gente tá trabalhando agora de acordo com os cooldowns da nossa habilidade. Basicamente. Legal. Dá pra até voltar. E tentar pegar. Aqui, ó. É o único lugar que falta. Que a gente não foi. Né? Vamo lá. Você. Aí a gente vem pra cá. Só pra... Aí, ó. Exato. Nossa, tinha um item bem ali. Nossa. Bobeei, hein? Bobeei, hein? Opa, tá em promoção. O custo de todas as hélicas, sem ter um desconto. Desculpa. Eu comprarei. Mais. Poção. Vida full. Let's go. Easy. Eu confesso que eu não sei se a gente vai chegar muito longe, não. Porque. Ainda mais com as habilidades que a gente tá. A gente tem pouquíssimo DPS. Na nossa... Na nossa build atual. Não que seja um problema muito grande, mas... Nossa. Ok. Essa habilidade, inclusive, ela causa mais dano se eu estiver perto do inimigo. Essa de fogo, porque eu acho que ela fica mais tempo em contato. Acredito eu, tipo... Ai. Levei dano, velho. Pensei que ele ia ficar, tipo, stunado. Ok. Estávamos full HP e perdemos tudo. Parabéns. Vamos lá. Opa. Tem promoção. Chance de deixar os inimigos mais lentos. A gente não pode comprar nada, mas eu vou comprar esse anel. Acho que ele aumenta dano e movimento speed. E ainda aumenta o efeito se eu estiver jogando multiplayer, pelo que eu entendi. Nossa, é verdade. Nesse jogo tem multiplayer. Não lembrava. Acho que é multiplayer local só. Via remote play. Ok. Estou sacando. Estou sacando. Olha lá. Nossa, na hora, hein. Desvei na hora. O inimigo ali. Estamos sacando aqui o gameplay dos inimigos. Tem nada para cá. É, eu acho que eu vou comprar aquele anel. Vai aumentar nosso dano. Como é que eu precisava daquela poção também, que eu já perdi bastante vida. Mas não tem problema. Vamos lá. Nossa, essa arma é muito boa. Boa, velho. Contra esses inimigos que usam projétil. Muito boa mesmo. Assustadoramente boa. Opa. Habilidades? Que isso? Nossa, velho. O último hit da minha habilidade básica é diminuir o cuidado das minhas skills. Isso aqui vai ser muito bom com o nosso setup, velho. Eu acho que eu vou ter que comprar. Custa 150, pessoal. 150. Ah, mas espera aí. Aquilo ali talvez seja um buff. Eu tenho que ativar o buff. E aí acontece. O que eu comentei. Alguma coisa assim. Pelo que eu entendi. Eita. Como é que tá difícil lutar aqui nesse espacinho? Olha aquele mago ali. Morreu? Você ainda não? Boa, matei. Vamos lá. Sem medo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Nossa, isso aqui é muito bom, velho. Pelo fato que ele quebra, tipo, todos os projéteis. Eu esqueço que o projétil não tem... Ou melhor, o dash não tem frame de invincibilidade, mano. Tem que ser um dash especial. Isso é uma coisa que me confunde muito, sabe? Estilo Mediarque Souza, então. É uma coisa que me confunde pra caramba. Vamos pra cá? Nossa, esse mapa tá muito grande. Ah! Esse aqui aumenta o efeito da nossa roupa, se eu não me engano. Send gold, velho. Send gold. Mano, isso diminuiria o nosso cooldown, velho. Será que eu conseguiria mais gold? Opa, chegando pro boss já. Será que eu consigo mais gold? Vamos verificar. Porque se eu conseguir mais gold, velho. Sabe o que significa? Que a gente vai poder diminuir o cooldown duas vezes das nossas habilidades. Aí vai ser uma build baseada em skills que tem cooldown. Vai ser muito bom. Vamos lá, vamos lá. Eu preciso, então, de 100... 250 de gold, eu acho. Mais ou menos. Vamos ver se vai dar certo. Caraca. A gente deu a volta aqui, já. Essa é uma estratégia boa que a gente pode fazer, que é derrubar os inimigos no buraco sempre. Faz bastante diferença. Beleza. Eu tenho 185 de gold. Logo... Ah, acho que não vai dar, pessoal. Não. Será muito bom se desse, velho. Tipo, muito bom mesmo. Caramba, isso aqui... Esse combo tá muito bom, velho. De verdade. Aí vem a pergunta, pessoal. O que que a gente faz? A gente melhora a nossa armadura. Ou será que a gente compra um item que faz isso? Ou o anel que aumenta o dano também? Eu não sei. Bush and Outfit Effect. Maravilha. Beleza. Perdi um pouco de vida, mas aumentamos, ó. Foi pra... De 550 aumentou pra 575. Agora a gente pode vir pra cá. Sobra... Putz, faltou 3 de gold pra... Se a gente matar o boss, talvez dê tempo de... Bom, isso deve ter diminuído o cooldown, isso que importa. Qual que é o boss? Ok, esse aqui eu acho que é o boss mais facinho, né? Pelo que me lembra lá. Só ir com calma que ele morre. Ó lá. Beleza. Agora é só mandar bala. Bota pra pegar o especial. Nice. Vou pegar o próximo hit praticamente. Acabou. Morra. Bom dano. Uau. Primeira vez que a gente usa, né? Se não me engano. A gente pode aumentar a nossa vida, a gente pode pegar esse anel. Dano e movement speed. Ou será que a gente aumenta a nossa vida? Acho que eu vou aumentar... O boss agora, né? Vai ter vida. Verdade, lembrei. Então vamos pegar o anel. Aumenta o nosso dano. Porque agora eu acho que é o boss, então vai ter vida aqui no início. Ok. Vamos lá. Esse é o boss de gelo, mas é o primeiro, né? Então acho que não vai ser tão difícil, não. Espero. Mas não me lembre exatamente do que ele faz. Vamos lá. Deixa eu começar usando isso aqui. Ele bate e gira. Deixa eu dar uma... Minha vez. Ok. Ok. Lembrei. São três sites, se não me engano. Um, dois e três. Nossa, aqui vai dar bastante dano, velho. Vou chegar na última forma. Boa. Girou. E... Ai! Que que isso... Nossa! Eu nem lembrava disso. Ok. Ok. Não. Não. Me ajuda. Não. Isso foi muito ruim, velho. Desculpa. Desculpa pelo gameplay. De péssima qualidade. Isso foi bem ruim mesmo, velho. Tipo, foi horroroso, mas tudo bem. Agora a gente já lembrou todos os ataques, eu acho. Nossa, nosso dano é muito baixo, velho. Meu Deus. Desse jeito, assim, acho que a gente não vai conseguir enfrentar. Aí, tá. Muito bem. O bote de vento não, hein. A gente vai ter que dar uns upgrades até lá. Pelo visto. Aê. Agora sim. O senhor encarregou o meu especial, velho. Que triste. Ok. Morreu. É. Foi difícil. Foi difícil. Mas, tudo bem. Caiu alguma coisa boa. Spear de gelo. Aí, na verdade, faltava um slot de skills, né. Que a gente podia... Ah, pode crer. Então, aquela habilidade, na verdade, a gente poderia ter comprado também, né. Que deixa a gente em determinado estado que diminui o cooldown. Aí, eu uso minhas skills. Depois, eu usava aquela habilidade. Aí, meus ataques básicos dariam esse cooldown, digamos assim. Nossa. Jogou pra muito longe, velho, essa Spear. Não sei se você ia chegando... Ai. Ah, mano. O cara tá... Mano, o cara tá tordoado lançando o negócio em mim, velho. Que isso? Vocês viram? O cara tordoado lançando pedra. Tudo bem. Quase caí num buraco. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tudo certo. Sob controle. Oh, oh. Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado também é que... Essa minha habilidade de gelo, essa daqui, ó. Ela fica presa nas plataformas que eu tiver. Ela não é completamente livre, né. No caso. Vou usar isso aqui logo, porque vai ser muito bom pra gente. Ai. Bom, o vento me salvou. Já lanço aqui e jogo os dois no canto. Bate, bate, bate. E bom. Ok. Nada aqui. E a gente vai ser obrigado a comprar a poção agora. A gente perdeu muita vida, velho. Muita vida. Sabe o que é muita vida, então? É muita vida. Ok. Muito cuidado. Mais vida ainda perdida. Nossas habilidades não estão ajudando muito. What? Pois é. Não está fácil. Não está fácil. Ok. O arqueiro é mais facinho. Só bater nele e ele morre. Beleza. Vai. Vai. De novo. Nossa. Esse escada pedra. Tem que tomar muito cuidado. Calma aí. Não consegui acertar os dois, mas tudo bem. Cuidado. 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 Eu esqueço que o dash não tem... Não tem... Eu realmente esqueço. Ah, não. De novo, velho. Eu esqueço que o dash não tem frame de imitabilidade. Então eu literalmente me mato toda vez que isso acontece. Eu estou poison. Vamos lá. Isso. Eu não posso esquecer, velho. Que o dash não tem frame de imitabilidade. Será que a gente não vai nem conseguir chegar no bode vento? Justamente o bode vento, cara. O bode que a gente precisa ver. Nossa, essa sala tem... Essa... Esse mob tem muitas salas especiais, velho. Esse mob é novo, velho. Eu nunca vi esse inimigo antes. Ok, matei. Foi fácil. São apenas árvores. E a gente pega fogo nelas. Eu acho que não foi uma boa ideia eu falar esse tipo de coisa no momento atual. Que passamos, mas enfim. Ok. Ok, foi. Não perdi nenhuma vida nessa sala, hein. Pena que eu perdi todas as outras já. Uma coisa aqui... Não. Beleza. Vamos lá. Tá difícil. Oh, cheguei no boss. Nice. A gente pode enfrentar ele direto, mas eu preciso urgentemente da... De um... Uh-oh. Tentar matar ele o mais rápido possível. Acho que vai valer mais a pena do que... Qualquer outra coisa. Matei. Ai, droga. Eu tentei lançar a lança em um, mas... Ok, matei. Eu lancei a lança no... Oh. Infinity. Marble. Ah, nice. Quando a gente conseguir o poder especial, ele vai ficar ativo. O próprio inimigo dropou. Caramba. Tô amei dando de novo. Sério mesmo? Errei a lança. Ok. Ah, não. Achei. Achei. Ok. A gente vai ter que comprar vida, obrigatoriamente. Sobrou 190. Eu posso comprar essa daqui. Vamos esperar pra encontrar a primeira sala de magias, né. Pra ver se tem alguma magia interessante. Senão eu vou comprar aquela lá que quando você derruba inimigo no buraco, a gente aumenta a nossa vida. Que eu acho que vai ser muito bom pra gente. Ah, já achei. Nice. Cara, a gente pegou essa daqui, velho. Que diminui o nosso cooldown, velho. Porém, a gente pegou essa daqui com a versão upgradeada do Ice Seekers, né. Eu acho que eu vou pegar o do cooldown. Provavelmente. Porém... É, eu acho que eu vou pegar o do cooldown. Porque a gente vai poder fazer um certo combo. Eu acredito eu. Aí a gente tira a lança. A gente vai ter que enfrentar o boss primeiro. Eu não sei. Vixe, o cara é invisível. Toma. Ai. Tava imune. Ok. Ok. Oh, a lança de gelo dá bastante dano no inimigo, de verdade. É, dá bastante dano a lança de gelo. Ela é bem singular, digamos assim. A questão do dano, mas o dano é bem alto. Dá bastante dano a lança de gelo dá bastante dano. Opa, o que é isso aqui? Graduation cap? O que é isso? Tô com o chapéu de graduação de universidade. É isso mesmo, pessoal. Nós acabamos de nos formar. O que ele faz? Chaos gem. Aumenta a quantidade de gemas do Chaos recebidas para todos os magos. Pra falar a verdade, acho que eu vou pegar o upgrade do nosso, porque... É, eu vou pegar o upgrade do nosso. Acho que vai ser melhor, né? Gente, também precisa de mais dano. E aí, com o dinheiro que sobrou... Ah, não dá pra comprar, velho. Faltava até um pouquinho. Eu posso comprar outra coisa. Cara, tá em promoção. Eu vou comprar isso aqui, na real. Invoca o negócio de poison. Ele vai ficar dando de poison em volta. Beleza. A gente tem que passar e chegar no vento. A gente nunca enfrentou o inimigo do vento. A gente tem que enfrentar. E a hora é agora. Vamos lá. Deixa eu ver o que mudou agora nesse skill. Foi perigoso. Ok, eu vi. Ele lança ali as paredes de gelo. Nice. Ok. Ok, ok. Aceito, aceito. Parece bom, parece bom. Nossa, é que dá muito dano, velho. Pelo que eu entendi, até agora... Cada região, né? Com o seu elemento, você vai encontrar esses bosses diferentes. Lança uma flecha de fumaça. Ok. Interessante. Nada de muito absurdo, mas interessante. Vamos seguir aqui em frente. Mentira, vamos seguir aqui pro outro lado, porque ali era sem saída. Ok. Estamos na verdade da vida ainda. Essa é a nossa build. Ela não é boa pra burst. Principalmente por causa do cooldown. Mas morram todos. Ok. Foi boa. Inclusive, se tivesse aquela passiva de quando derrubou o inimigo no buraco, eu derrubo o cara. Seria muito bom ali naquela situação. Poxa. Ok. Foi bom. Tem que focar logo pra matar. É isso uma coisa que eu tô focando bastante. Focar no inimigo e matar de uma vez. Ó lá. Já matei. Porque eu... Principalmente porque a lança dá bastante dano. Muito dano mesmo. Não tem nada. Pra esquerda. Gastei o cooldown toda a skill. Mas bastante dano. E vamos seguindo. Aproveitando, pessoal. Não sei se vocês gostam... Não sei se vocês estão gostando aí do Wizard of Legend. Eu tô me divertindo aqui bastante. Jogando o jogo, mas eu tô... Agora tentando não postar... É... Tantos vídeos de uma vez só. Então, estamos indo bem devagarzinho aqui. Espero que... Eles estejam gostando aí de algum dos vídeos. De muitos dos vídeos aí que estamos postando. Nossa, o cara não morreu um hit, velho. Aí é sacanagem. Ok, agora eu acho que eu matei. Caraca. Aquele inimigo preto que é bem fraquinho. Ele não morreu de um hit. Eu pensei que ele ia morrer. Perdi bastante vida por causa disso. Ai é. Tinha uns inimigos escondidos ali. Invisíveis. O que? Os caras teleportam, velho. Ok. Perdi bastante vida. A gente precisa urgente encontrar... O próximo bota. Doar uma arcana pra ela? Cara, eu até doaria. Né, mas... O problema é que... Eu não tenho nenhuma de sobra. Se tivesse uma sobra, eu não te doaria. Eu já não tenho muitas, né? Fica pior ainda. Que a gente é posta. Só vou ter que comprar. Aumenta a chance de crítico, velho. Ok. Eu... De tudo aqui, o que mais importa é o chance de crítico. Que é 101. E a vida. Eu vou comprar a vida agora. Que a gente tá meio ferrado. E eu acho que a gente mata o boss. Volta e compra o anel. Pra aumentar a nossa chance de crítico. Dá pra ver a nossa chance de crítico, inclusive? Não, né? Eu nem sei qual é a nossa chance de crítico base. Pra ser sincero com vocês. Tem dois caminhos. Na verdade, acho que é por aqui mesmo. Ou lá por baixo. Vamos seguir aqui. Mano, tá muito bizarro eu usando esse chapéu de formatura, cara. Tá muito bizarro. Vamos lá. É aqui? Não, ainda não. Ok, não era aqui mesmo. Pois é. É lá do outro lado. É lá embaixo na esquerda. Vamos lá. Pra cá, pra cá. Vamos ver aqui. É aqui o lugar. Ali na esquerda são as magias. E aqui embaixo a gente chega em uma nova área. Muita calma nessa hora. Droga. Mano, eu esqueci esse ataque de gelo. Eu ia ter um certo delay, tá ligado? Pra ele atacar. Ele summona os orbs de gelo. E depois os orbs de gelo já atacam. Então é tipo, eu fico muito vulnerável, velho. Muito vulnerável. Qual que é o boss. Ok. Nice. Esse aqui eu acho ok. Mentira, velho. Que mentira. Isso é ridículo, velho. Ai. Eu tô tomando muito dano, mano. Porque eu tô tentando focar os outros inimigos. Mas com todas as minhas skills tem cooldown. Tá bem difícil. E foi bom, foi bom. Nice. Nice. Olha o dano agora. Nosso combo. Tá bonito. What? Morreu. Morreu pro poison. Ok, ele morreu pro poison. Deu mais dinheiro. Eu vou comprar um negócio que eu não tô dando de crítico. Chance de crítico, melhor dizendo. E aí a gente segue o jogo. Eu vou precisar de mais poção. Acho que até agora também. Esse aqui foi o segundo já. Ok, então vai ter vida e o boss. Beleza. Toma cuidado, pessoal. Vamos lá. Agora eu te terra como segundo boss. Então, provavelmente vai ter alguns ataques aí diferentes. Já vai começar lançando uma lança na cara dele. Se liga. Na sua cara. Nice. Nossa, ok. Foi muito bom. Foi muito bom. Só tenho que seguir. Tô preso. Ah, velho. Fiquei preso. Nossa, que dano. Que dano. Nos ferramos, pessoal. Nos ferramos muito hard, velho. Ok, dois. Tem que ser que tomar muito cuidado com aquele ataque, sabe? Acho que vocês viram ali, né? Mas... Porque aquele ataque que cria uma parede é difícil pra caramba de ver. Ó. Você viu? Ele cria uma parede que fique imortal, digamos assim. Acho que agora aqui eu tenho que atacar. É. Droga. Perdi DPS. Porque eu tive que desviar do último hit. Desvia. De novo. Pare de maldita. Ok. Nossa, ele ficou... Ele perdeu a humanidade muito rápido. A vulnerabilidade. Melhor desenho. Ai, foi instantâneo. Foi instantâneo. Calma. Um, dois, três. Isso. De novo. Pare de maldita. Sempre me engana. Ok, matei. Caraca, a gente perdeu tudo. Nessa luta. A parede... Mano, a parede destruiu a gente, velho. Destruiu a gente. Ó, um ataque novo. Magnetic Breakers. Ok. Nossa, a bicha tá bem mesclada agora. Tá tudo misturado. Mas, enfim. Será que vamos sobreviver? Cara, vou ser bem sério. A gente tem que encontrar um negócio de vida urgente agora. De verdade. Nossos bichos... Todos os nossos hitos são baseados em cooldown. E esse ataque de terra, o da parede, me enganou muito hard ali. Então vai ser difícil. Olha que bonito esse lugar, velho. Será que iremos conseguir derrotar o bode de gelo? Só que não é tão ruim, não. Nice. Vamos lá, vamos lá. Com calma. Tem que achar onde é que fica o... Oh, oh, acho que eu consigo, acho que eu consigo. Nice. Perfeito, perfeito. Bota um. Beleza. Tenho que usar todas as skills com muita calma agora, porque tá bem confuso. Oh, corrupção. Reduza a vida máxima, mas aumenta. Máximo de vida pra cada inimigo derrotado. Cara, isso seria muito bom se a gente pegasse no início. Principalmente que a gente já tem mais vida extra. Reduza o cooldown pela metade, mas você causa menos dano, velho. Isso aqui seria muito bom pra gente. Mano, eu vou ter que pegar, velho. Peguei, desculpa. Vou ter que pegar. Porque... A gente tá com um problema muito sério de cooldown nas nossas habilidades. Isso aqui pode ser talvez a solução. Talvez seja a solução. Talvez. Ai. Talvez seja a solução. Talvez. Nossa, que diferença. Ok. Nosso dano diminuiu, obviamente, mas... Eu consigo spamar minhas skills, velho. Que legal. Que da hora, velho. Olha. Consegui spamar minhas skills. Tô da hora. Consegui spamar minhas skills toda hora, velho. Que da hora. Ah, poção, pelo amor de Deus. Ah, ok. Tamo com vida a mais... Mais vida agora. Sprite que diminuiu a velocidade dos inimigos. Tem 59 só, né? Water damage. Pode ser bom até. A gente tem duas de water, no caso. Somos aqui o... Os formandos. Estamos no formando aqui na... Na universidade. E nós temos muito poder. Nossa, velho. Isso aqui tá muito bom, de verdade. Oh, o mago de vento. Ai, droga, velho. É muito rápido, velho. É muito rápido. Dá nem tempo. Opa, dropou vida. Tipo, às vezes, realmente, eu não consigo desviar, tá ligado? Principalmente que eu tenho a mentalidade que eu vou desviar e vou ter frame de invencibilidade. Mano, essa build tá da hora agora. Uh, chegamos no boss. Ok. Eu acho que eu deveria ir. Só falta de habilidades, mas... Eu acho que eu deveria ir. Eu acho que eu deveria ir pro boss direto. Vamos lá. Tá muito arriscado agora. Ai, eu que fico invisível. Esse é bem chato. Tem que tomar bastante cuidado com esse cara. Ai! Calma aí. Mata esse arqueiro, senão... Não vai sair do lugar. Mano, me acertou ainda, engraçado. Tem muito inimigo ao mesmo tempo, velho. Calma. Ele tá summonando novos inimigos ou não? Eu tô ficando louco. Tá, sempre summonando. Caraca, velho! É muito inimigo. Isso é desgraça. Cadê o boss? Cadê o boss? Nice. Ó, summonou todo mundo. What? Olha o cooldown dessas skills, velho. Dá direto, instantâneo o cooldown. Nice. Os summons novos, eles morrem bem rápido. Ele tá ralando. Boa. Mais uma vez. Agora ele morre. Mais uma vez. Ok. Ele vai usar o negócio. Matei. Muito bom. Muito bom, velho. Muito bom, de verdade. Deu dinheiro? 131. Eu não posso mais me ralar, mas talvez eu possa aumentar noz de água. Eu tenho duas skills de água. O jar não. Vou pegar isso daqui. Eu meto a dano de água. Acho que vai dar bom. Vai dar bom. Agora a gente precisa ir pra próxima fase. Só mais uma, pessoal. Se a gente passar dessa, a gente chega no boss. A gente não tem vida. A gente não tem nada. A gente só tem a nossa coragem aqui. E o nosso cooldown. Nossa coragem e nosso cooldown. Droga. Bem que podia aparecer uma passiva de aumentar a vida, velho. Dropar o globo de vida. Ou eu ganho vida quando os inimigos caem no buraco. Ok. Hora de usar os meus instintos. O que é isso aqui embaixo? Tem uma marca ali. Calma aí. Eu vou ter que ver o que é isso aqui. Eu não sei. Oh, meu Deus. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Quem morreu? Matar esse mago. Porque esse mago vai dar trabalho. Nossa, é muito bom, velho. Combinação de cooldown reduction do item corrompido, velho. É muito bom mesmo. O que é isso? Ah, é um item. Roll pendulum. Reduz todos os cooldowns em 8%. Mano. Mano. Tá muito rápido. Ok. Calma. Hora de usar... Os nossos instintos. Com base no... Eu não lembro como foi o último layout, mas... Eu vou vim por aqui. Nice. Mano, o cooldown tá muito baixo agora, velho. O cooldown tá muito baixo. Droga. Odeio quando isso acontece, velho. Aquele inimigo específico. Usar os projéteis. Eu não tenho muito o que fazer. Principalmente quando eu não tenho uma skill que quebra. Os projéteis. Tô bastante inimigo aqui, ó. Ops, bateu na parede. Tô jogando safe pra não morrer, sabe? Eu não quero morrer, não. Matei. Vida. Ok. Muito bom, muito bom. O globo de vida aumenta bastante, né? Cês viram? Aumenta muito mesmo. Aí, botou errado. Meu Deus. Apareceu um monte ali de inimigo. Meu maior susto ali. Morram. Eu não sabia. Eu esqueci que ele cancelava um ataque, velho. Caraca. Não, só cancelou quase uma... Opa, um item. Ok. Vamos matar com calma esse cara primeiro. Não. Isso é muito ruim. Não, não morrerei. Não vou morrer. Não vou morrer, não vou morrer. O meu nome não é M de... Mr. M. Morra. Nice. Mais um. Aumenta o dano de fogo. Meio inútil, mas a gente tem ainda o dano de fogo aqui. Nice. Nice. Muito bom, velho. Pera aí. Tenho 187. Remove o cooldown de todas as arcanas e ativa quando eu tomo dano ou eu tô com vida baixa. Caramba, isso aqui podia ser bom na urgência, mas acho que não precisa. Nosso cooldown já tá bem baixo. Isso aqui ainda é situacional. Tomar dano aumenta sua vida máxima. Drop de vida... O orb de vida aumenta com mais frequência. Drop. Reduz o cooldown, mas também reduz o charge rate da Signature. Caraca. Mano, eu vou ter que pegar vida aqui por enquanto, mas acho que eu vou pegar o globo de vida. É. O nosso cooldown já tá relativamente baixo agora. Ok, eu tenho algumas spells novas aqui. Nada demais, pra falar a verdade. Bem padrão. Eu acho que lá em cima que tá o boss. Bom, vou ter que vir pra baixo agora. Nice. Mano, dá cooldown toda hora das habilidades. Ok. Deixar esse cara aí. Aí, ó. Rapidinho a gente já mata. Só que eu não tenho dinheiro suficiente pra comprar o globo de vida. O problema é que daqui a pouco eu boss, velho. Ele vai ser meio inútil, né? O boss. Porque. Eu já tô quase... Tinha uma ideia. Calma aí, calma aí. Vamos matar você. Ok. 120. Já tenho dinheiro suficiente. A gente vai lá em cima. Olha a jogada. A gente vai comprar aquele item que aumenta a chance de dropar globo de vida. Daí a gente vai finalizar essa área inteira. Porque tem alguns inimigos que eu não matei ainda. O mapa não tá completamente aberto. A gente vai dropar globo de vida pra aumentar a vida. E aí a gente vai dropar mais vida ainda. Pra poder enfrentar o boss de vento. Pela primeira vez. Com. Poder total. Let's go. É agora. Isso. Eu acho que... Eu espero que dropa do boss final aqui também nessa área. Que vai ser muito bom. Se realmente dropar. Ó. Ah, esse trouxe já dropou já. Hehehe. Dropou de novo. Let's go. Tamo recubrando toda a vida pra matar o boss, velho. Ok, morrão. Morreram? Morreu. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Só tinha isso aqui. Posso ir lá pra baixo de volta. Ok, ok. Tá dando certo. A gente tá aumentando a nossa vida. Calma. A gente pode depois até pegar o negócio de cooldown. Se ainda sobrar dinheiro. Calma. Enchei de bicho aqui. Matei. Au. Matei. Não dropou nenhum globo de vida. Mas tudo bem. Espero que dropa em breve. Que a gente tá precisando. A gente já também não achou o boss. É o último lugar aqui embaixo. Deve ser o boss, então. Meu Deus. Muito cuidado com isso. Nice. Essa lança é boa pra caramba, velho. Ela dá bastante dano. Sem zoeira. Ela dá muito dano, essa lança. Beleza, agora o boss. Droga, esse é o boss. Perigoso. Novos ataques. Eu nunca vi aquele ataque antes. Eu nem sei o que faz, velho. Ok. Droga. Droga. É muita coisa acontecendo no mesmo tempo, velho. Deu cuidado em todo mundo. Deu cuidado em todo mundo também. Matei. Espiai. Muita calma. Morreu. Pessoal. Chegamos. Chegamos. No lendário. Boss do vento. Ainda sobre dinheiro. Ok. Ok. Vamos lá. Aqui eu acho que não vale a pena comprar nada. Nenhum upgrade. Essa do vermelho. O que esse cara faz mesmo? Eu esqueci. Vai trocar arcana aleatoriamente. E aqui... 114. Dá pra comprar alguma coisa? Dá. Aumenta. Uh. Isso aqui vai ser muito bom, velho. Ih. Dropou um item. Não. Estou no limite. Pera. O balão faz o que? Ah. Lança um negócio de vento. Que manda os inimigos em volta. Eu vou ter que pegar esse aqui. Deixa o balão pra lá. É mais só pra mapa mesmo o balão. Que é o... Quando tomou vento... Tomou dano. Sai um vento em volta de mim. Pessoal. Chegamos. Eu não posso acreditar. Chegamos, pessoal. Chegamos. No lendário. Boss de vento. Eu... Acho que o próximo boss que a gente não conhecia. É só ele mesmo. Aumentou em bastante vida. Ok. Eu não conheço o boss. Então eu vou jogar um pouco safe. Usando essa e essa habilidade. Que tem menos cooldown. Beleza. E eu posso tacar a distância. Até prender o boss. Vamos lá. Ele tá na última dificuldade, inclusive. Esse boss do vento. A gente vai enfrentar ele direto agora. Na última dificuldade. Será que o nosso universitário irá conseguir derrotar esse boss? Let's go. Windy Sovereign Shield. Let's go. Vento. Ok. Todos os ataques são a distância por enquanto. Ele suga. Ele suga. Ele suga. Um. Dois. Três. Vento. Ai. Nossa, velho. Ok. Eu tenho que tomar muito cuidado. Não posso dar meu combo full completo ainda. Ok. Caraca. Caraca, não. Não sei se a gente vai conseguir passar. Não, a gente tem que passar. Se via todos. Super vento. Duas vezes. What? Ele é muito rápido, velho. E eu tomo uma lentidão esquisita. Ok. Quando ele dá esse dash, é muito perigoso, velho. Isso é muito perigoso, velho. Eu tô preso no vento. Tô preso no vento. Não. Eu vou morrer. Eu sabia. Não. Esse vento, velho. Esse vento. Não. Ok. Chegamos longe. Quase passamos, pessoal. Quase passamos. Mas é isso aí, pessoal. Esse aqui então foi mais um vídeo de Wizard of Legend. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser apoiar o canal, já sabe. Tem o link do Rambovão na descrição do vídeo. E também os subs da Twitch. E não percam os próximos vídeos. Fui. E também os subs da Twitch. 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 Obrigado.